Vai o Ninja Samurai! O babaca me jogou! Fala quem foi, sejam bem-vindos ao meu canal E aqui quem fala é Deadpool Bom pessoal, aqui com mais um episódio de Bioshock Ah não, 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 não! We have you! Vamos continuar, vamos continuar... Não tem nada aqui Como se fecha? Largo de espaço Lembrei, lembrei, não precisa de ajuda Lembrei sozinho gente Hum, que que é isso? Grampo de cabelo? Não, quero grampo fi! Aí, peguei o grampo Valeu, valeu, valeu! Rádio eu não vou ligar nada não Vou pegar esse aqui também, não sei o que que é isso Mas vou pegar Ah não, aqui é a saída Essa aqui é a saída? Foi por aqui que eu entrei né Eu já não passei por aqui? Calma aí gente Calma aí gente Eu não... como assim mano? Eu salvei aqui o jogo? Eu não salvei aqui o jogo Tá, mas meu ponto de checkpoint é aqui Tá, onde que eu tenho que ir agora? Eu tenho que ir pra cá É isso mesmo? Eu tenho que ir pra cá E aqui que tem o que? Eu tenho que ir pra cá Beleza Ok Beleza, agora sim Eu voltei de onde eu parei Tá um pouquinho escuro Não chegou bem Caraca, ele ligou para o seu aviso que eu tenho vendedor propriedade Foda-se Beleza Eu acho que eu tenho que tomar esse elevador Espero que ninguém se note Caralho, velho Tá bom Tempo errado aqui Mano, podia ter um... Não tem nada aqui, não tem? Não, não tem nada aqui não Não tem nada aqui não Vamos checar... não, não vou checar nada não Foda-se, vamos lá Caralho mano, eu estou invadindo propriedade mano Não vou me foder legal aqui, é sério Posso tentar Não Não Nós já temos uma barra Primeiro, coloque as coisas na caixa Que eu te deixarei lá para morrer Filhos da puta São irmãs vocês? Os dois filhos da puta Cajinho de castanha Ah mano Vamos lá, vamos lá Eles vão fingir que eu sou o Torro e vou enfrentar o Hulk Aqui Beleza, vamos lá Cadê ele? Eu não sou o Arthur porra Não sei se eu puder Não sei se eu puder manter o sangue daquele lindo vestido Especialmente ele Para de rir ai, filho da puta Ei! Aqui no outro lado O Danny? É a Danny? É fraquinho ele Rapaz, aqui ó É 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 O que que é esse aqui? Esse gancho não parece quase tão efetivo De que ruim eu não quero matar o bom do Danny E o Danny tem escolhido a Lethal É É Ei, pequeno cara Eu tenho grandes esperanças sobre você. Não se foda-se. Vai vir uma espalha com essa peça. Você vai querer bloquear isso. Isso é meu outro! Você se teleporta por acaso? Vai tomar no cu! Mano, sua defesa vem na hora errada. Vem na hora errada. Desgraça. Defendi o Taro. Vai o ninja samurai. Um babaca me jogou. Defende isso aqui. Defende isso aqui. Vem lá. O Taro! O Taro! O Taro! Cadê ele? Foda-se! O Taro ocorre! O Taro! O Taro! Vem, bicho! Agora tem que ganhar ele! Toma! 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 Vem, vem, vem pra cima! Caralho, moleque! Vou roubar ele, foda-se! Não tem nada! Foda-se! Foda-se! Como é que vamos deixar os bairros ter uma chance? Se você perdeu sua meta no Defoto, agora é a chance de ganhar um double-all-quits! Eu ganhei outro, cara! Oh! Afraid de lutar uma garota? Sim! Cara! Foda-se! É.. Ele é vitorioso! Arthur, você está livre de ir! Foi um prazer de ter você! Até mais! Até, até eu, filho da puta! Deixa eu ir embora aqui, por favor! Tá, me dê meu bolo aí com minhas coisas, por favor! Eu tenho um sinko, filho! Não, não, não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu morri? Eu morri? Caraca, mano! Que que isso aqui goni? Arthur, residente, maçã, saia de férias para recuperar o acidente para a gente já nascido. Ahn... Não interessa! Não quero saber! Não quero saber de você! Você perdeu para mim no X1 e pronto! Acabou! Acabou só isso, estou certo! Acabou! Perdeu para mim no X1, foda-se ele! Você queria ler a história dele? Dá uma pausa aí e leia! Só isso! Leia! Leia! Faz bem na saúde! Não faz não? Você está mentirando, né? Estou falando sozinho aqui, eu! Puta merda! Vamos lá! E parece que o Defoe está subindo para o cão! 5... 4... 3... 2... 1... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 4... você morreu bicho você morreu cara mano você devia estar vivo bicho eu não quero ir embora não caraca eu vou carregar você peraí vamos escolher aqui que tem uma coisa bacana opa tem 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 vou pegar tudo porque você também vai esse aqui tem mano ele tá morto mano é até inconsciente mas não tá todo mundo voando igual o boneco de pano vamos pegar também vamos lá gracinha vamos lá vamos embora daqui cadê a cabeça dela ela tá bem tá bem gente ela tá bem ela só tá um pouquinho acomodada mas ela passa bem tá ela tá bem ela tá bem ela tá bem e eu tenho um sentimento o que eu faço é o que eu quero agora irmão está diferente eu vou escolher você vai que tem alguma coisa bacana tipo vermes até uma lata podre imagina com que você tem o que tem uma maçã podre não já é bom você tem o que o torno nenhuma seu pobre tão de merda aqui temos uma cena do poder temos uma escada aqui que não dá pra pegar. Um pé de cabra. Opa, pé de cabra é nice. Aqui umas pratinhas aqui. O que que tem aqui? Batata podre. Oh, batata podre. Adoro batata podre. Que mundo gosta de batata podre, não é, gente? Tá. Tchau, gente. Foi bom conhecer vocês. Mas eu tenho um longo caminho, sabe? Minha aventura. Minha aventura me exige sair daqui. Não pode perder. Eu precisaria de uma barra de jimmy. Nada a ver que eu tenho um pé de cabra. Nada a ver que eu tenho um pé de cabra. Eu acho que agora que ninguém está ativamente tentando me matar, eu deveria estar procurando um dispensador de motilina. Aquele cara da briga disse que eu precisaria de uma célula de poder. E suas medalhas de guarda. Tá, tá, tá. Vamos ver aqui as árvores de habilidade, gente. Hum, um furtivo, um furtivo aqui. Tá, vamos lá. Eu tenho que descobrir como tirar ele bem quieto, Like. Eu definitivamente não quero uma coragem. Por favor, só se sentar. Vamos lá. Olha gente, que maneiro, mas não sei o que eu vou fazer, eu vou atrás de todo mundo e vou mandar ela pra casa do caralho, olha só Olha você amiguinho, tchau amiguinho, tchau Não tem nada mano, não vou ter segurança aqui, você devia ter tudo O que é isso? O botão, faz o que? Faz porra nenhuma Então tem um nego aqui, tem que subir aquilo ali, entrar ali Opa Opa, vou esconder aqui Você tá vigiando a parede pra que cara? Vai vigiar o outro lado lá rapaz Isso, vai vigiar o outro lado É segurança de qualidade isso aí, ó, isso aí meu Olha lá, ó, isso é um exemplo de segurança gente, aprende com eles aí, ó, como vigiar tua casa É sério? Não tem um grampo de cabelo? Poxa mano Ah tá, eles me roubaram tudo, beleza, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar Vou ensinar pra vocês daqui como que se rouba, porque quando você não consegue resolver alguma coisa, você rouba Simples Olha, ele não me viu Ei, eu estou de boa Tem que comer alguma coisa, gente Tá estragado mais o alimento, hein Tá estragado mais a comida A manhã é o seu castelo, e não é você Ah 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 Beleza, agora Ah 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 Não tem nada Não tem nada Você tem alguma coisa? Porra, moça, você não tá empurrando nenhuma aí aqui não? Meu Deus do céu Opa Aqui nós vamos, eu posso encontrar um pássaro, aliás Grampa de cabelo Pilha Grampa de cabelo Pura resublimatada dimotilina Um piso roxo, é drogas Sabia mano, aqui é É local de tráfego de drogas É local de tráfego de drogas Tá, agora eu preciso de gazoa, certo? Certo, galerinhas Certo, galerinhas Certo, galerinhas O que que é isso aqui? Eu não... Dá pra abrir? Dá pra abrir, beleza Olha meu cofre Olha meu cofre Olha as coisas aqui, tá tudo aqui Tá tudo aqui Tá beleza Eu tenho que ir pro outro lado agora Tinha que eu peguei minhas coisas Agora eu tenho um gazoa pra fazer as paradas Um piso roxo O piso roxo É um piso roxo O piso roxo O piso roxo E você pode ir para a piso roxo Não tem que ir para a piso roxo Mas você pode ser seguro Que o piso roxo O piso roxo É um piso roxo Pelo menos uma piso roxo Eu tenho que ter que ser Remédio Remédio Adesivo 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 É bom né Olha a medalha Acho que eu posso ir para aquele hamlet E dar aquele rapaz As medalhas E ele me dará a carta Que eu preciso cruzar a piso É verdade O que 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 é isso aqui? Tem que roubar alguma coisa aqui Já roubei as medalhas Ou dar um manequim pelado aqui Porra Tá beleza Vai embora daqui Vamos ralais Vamos embora Se eu caio Ou seja, eu posso desaparecer Nessa piso roxo Uma rosa de Gilead Percy me disse sobre isso Eles são bons para os malditos e coisas Talvez eu possa fazer algum tipo de maldito Para colocar nas minhas malditas Ou seja, eu nunca me sinto melhor Você não pode! Ah! 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 Sim! 우a! Não! pegar uma AK-47 aqui, saiu metendo um tiro em todo mundo, vamos matar, tá trancado é, tá trancado é, aqui é ladrão, aqui é o bicho, uff, aqui é o roubo, aqui é o roubo, uff, tá, vamos abrir aqui, tá, vamos pegar bandagem, vamos usar logo, tá, beleza, não preciso usar, ok, saí, olha, 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 vamos embora daqui, mano, será que eu vou carregar arma de fogo nesse jogo, tomar, hein, o que é isso aqui, se a corde é diferente, se a corde é diferente, certamente dá pra pegar, então já dá aquela zoeada lá, o que é isso aqui, nada, olha, pobrezinha, caralho, mano, morreu, não tem nada, vai se foder qual foi, e velha do peor, tá, é claro, o que é que está acontecendo aqui Uh... Olá! Qualquer um fora? Você é um turista? Você se vestiu como um. Caramba! Nós estamos no chão, né? Deve ser bom ter um closet. Por aqui! Por aqui! Você quer pegar a raça? Fecha isso aí, moleque! Já estou aqui dentro! Caramba, você está louco, né, bicha? Caramba, o que aconteceu com você? Eu vou te dar uns penteados maneiros aqui. E agora? Vamos pular isso aqui. Pronto. Tem um tempo, não é? Eu tento não falar sobre eles, sabe? Mas, às vezes, eu simplesmente não posso ajudá-lo. Mas, às vezes, eu não posso ajudá-lo. Como você está segurando? É melhor não lutar, se você puder ajudá-lo. Caramba! Olha pela dica! Quem é você? Eu tenho seus medos! Obrigada! Obrigada! Você não sabe o que isso significa para mim. Para saber que alguns de nós lutamos. Para saber que eu lutamos. Para saber que eu lutamos. Para que você não luta para ela, filho da puta! Para que você lembre-se? É, faz tempo pra caralho. É, faz tempo pra caralho. Eu gosto afiado da porra. Mas, um milagre do meu guachado aí, o filho da puta. Eu não tenho que fazer, mas... A carta? Para entrar na caixa? Certo? Claro! Claro, sim. Desculpa. Meus memórias dos velhos. Cara, eu estava quase puto. Porque eu só não queimi. Não tinha o crachá. E eu posso puxar a porta com a cilha de poder. Eu acho que estou pronto para entrar na caixa. Eu não quero dar nada não. Sai. Então eu vou dar um jeito aqui. Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou dar um jeito aqui. Eu acho que se há algo valorável nessa casa. Ele não tem que estar aqui. Nossa mano, olha só. Estou pegando tudo. Não, eu não quero... Cancela. Pô gente, eu vou finalizando por aqui mesmo. Eu acho que deu uma bugada no jogo aqui. A porta ali está aberta. Mas devia estar trancada. Eu vou finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu vou trazer bem mais desse jogo aqui. Talvez um... Ainda essa semana. Eu não sei que... Quando você está postando isso daqui. Que eu vou dar uma intervalidade com... Undertay e Alien. Bom, se você gostou daquela... Curtida. Se inscreva se você não está inscrito. Compartilhe com os teus amigos aí. Valeu pela ajuda. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.